O sedã executivo com preço abaixo de Toyota Corolla. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso deste Brasil, irá falar pra vocês sobre sedã executivo. Sedã de patrão, né, galera? A gente vai falar de um sedã grande hoje. Nosso querido Nissan Altman 2014. Sucesso de vendas no mercado norte-americano. Um carro que poucas pessoas conhecem e, certamente, você que está assistindo esse vídeo não conhece, meu amigo. Então, se você quer saber mais coisas sobre esse carro, larga o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sin precedente para os próximos vídeos, porque a gente vai falar tudo sobre esse carro e ele impressiona muito pelo valor dele de mercado. Esse carro hoje no Brasil é em torno, galera, a FIPE dele é de R$ 60 mil. Tem unidades de R$ 50 mil a R$ 70 mil. Quando eu comparei ao Corolla, não é porque ele seja do mesmo tamanho do Corolla, não, meu amigo. Ele é do tamanho aí de um Toyota Curry, comparado também ao Honda Accord, Ford Fusion, Kia Cadenza. Tem outros aí, outros carros aí. A criança é grande, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, olha o tamanho disso aqui. O carro tem, meu amigo, olha, 4 metros e 86. É, 4 metros e 86 de comprimento. É grande, cara, é grande. É um sedanzão mesmo. Eu gosto de sedanzão, vocês sabem disso. Gosto de sedã médio e grande. E é um carro, cara, que parece muito, né? Ele lembra muito a frente do Nissan Sentra. Mas ele não é um Sentra, tá, galera? Olha que carro bonito de frente. Imponente, farol com projetor e tal. Ele é um sedanzão. A largura dele também é um carro largo, tá? Vale ressaltar, o 1,83m. É largo. Ele não é um carro tão alto. Pelo tamanho dele, pela estrutura dele, eu não achei ele tão alto. 1,48m. Lembrando que eu tenho 1,80m. Dá pra você ver que ele é um carro não tão alto. Gente, agora que eu reparei. Olha essa pintura aqui, perolizada. Não sei se vai dar pra vocês terem um brilho. Insano, hein? Lindo carro. 2014, um dos carros aí esquecidos no mercado nacional. Câmbio já CVT. Esse câmbio aqui, ó. X-Tronic. X-Tronic. Você que sabe aí o jeito de falar. Versão, só vem vendido na versão SL. E é um carro, galera, que tem um câmbio CVT de 6 velocidades. É um carrinho muito legal que a gente vai falar um pouquinho. Entender como funciona, como é ter um carro desse na prática. E, gente, é um carro com preço abaixo de Corolla. Sinceramente, é abaixo de Corolla. Se você pegar um carro desse e colocar na ponta do lápis, é muito mais completo, mais luxuoso que um Toyota Corolla. Eu não estou comparando carro a carro, né? Porque a comparação correta seria com o Caring. Mas é abaixo de um Corolla o valor dele. Gente, estou aqui com o Carlos, dono do carro. E ele comprou há pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Isso, em abril desse ano. Abril de 2022. Sete meses, por aí. Como é que está sendo a experiência de um sedanzão desse na garagem? Porque ele é grande. É complicado, né, Jean? É um pouquinho grande, mas eu gosto também de carro sedã. Já estou acostumado com carro grande. Já tive Subaru, sedã também. Não o modelo mais novo, mas o modelo mais antigo, né? Sim, sim. Tem atualmente também um Honda Civic 2010, um New Civic 2010. Ah, o manual? No automático. Um LXS no automático. Maneiro, legal. Eu, particularmente, já estou acostumado a dirigir carro grande. Eu gosto também de carro grande. Mas esse daqui, como você falou, é um carro de patrão, é um carro que visa bastante conforto. É um carro bastante, como é que eu vou dizer, até perigoso. Porque se você estiver com um pouquinho de sono e você dirigir, você dorme. É bem verdade. Mas é um carro com uma experiência bastante agradável, bastante confortável, né? E dentro do tamanho dele, com autonomia e força para você poder rodar também dentro do esperado. O legal, porque esse carro, a gente fala 2.5, muita gente pode pensar que pode ser um, sei lá, um 5 cilindros, 6 cilindros, mas não. Não, não. É 4 cilindros, cara. E esse carro competia diretamente no mercado norte-americano, um dos mais vendidos. Será que americano não gosta de carro? Será? Não, eu acho que é o contrário. Que gosta de carro, porque é o que você falou, no mercado americano, principalmente o pessoal que usa muito para trabalho, é um dos líderes dos japoneses lá dentro do mercado americano. É, filhão. Quando você quer ver gente que trabalha, por exemplo, com alguma certa distância, porque o padrão americano é diferente, né? Sim, sim, sim. Mas quando pega a rodovia, o que você vê muito, exatamente a última. Claro, tem os carros da Ford, tem outros modelos também que eles estão mais acostumados, mas quando você fala em carro de distância para americano, cara, a última é a primeira opção. Tanto que lá fora tem modelo 2023 sendo lançado agora. Infelizmente ficou, né? 2014 só, né? Só. Talvez um 2015 perdido aí, mas... Sim, mas raro, vai ser raro, 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 raro. Mais uma coisa, eu estava falando aqui, teve o máximo, tá galera? Mas ficou de 95 a 2012, por aí, que era acima ainda, que era o V6. Exatamente. Gente, vamos dar um giro aqui no carro, porque assim... Lembrando que, lógico, né galera, freio, a disco na frente, atrás também, né? Freio a disco nas quatro rodas. Logicamente, freios ABS com frenagem eletrônica, né? Distribuição eletrônica, o famoso EBD. Olha aqui, ó. Olha a roda linda. Essa aqui você já pintou ou veio assim, cara? Já veio assim para mim, Jorjão. Linda. Exatamente. O proprietário anterior escolheu um tom de... Ela não é preta, não é cinza, tá no meio termo, cara. Linda a roda, gente. Casou muito bem com o carro. Lindo o carro, cara. A gente vai falar sobre tudo, gente. É muita coisa. Vou até entrar logo no carro, porque é um carro cheio de acessórios. Quando a gente brinca que é carro de executivo, carro de luz, carro de patrão, é porque ele oferece muita coisa, gente. Muita coisa. Que carro hoje de 60 mil, 70 mil. Não vou nem falar que o ID, Onix, não. Corolla, Honda Civic. Até o próprio Acorde não oferece isso aqui, tá, gente? Porque a gente conhece dos carrinhos e a gente sabe as diferenças que as categorias têm. Até contar uma história curiosa. Pode falar. Uma história curiosa para você. Eu não ia comprar esse carro. Eu estava atrás de um, justamente, um Corolla. E aí, eu estava visitando o Corolla desse ano, mais ou menos, 2012, 2011. Mas estava muito caro. Muito caro. E aí, por coincidência, no local onde eu fui, eu vi um Corolla e ele estava do lado. E aí, eu dei uma olhada no carro. O carro não estava assim em 100%. E o rapaz me falou assim, olha, você não quer levar esse branquinho que está do lado? Eu falei, mas que carro que é esse aqui? Eu até achei que fosse um Versa. Que todo mundo confunde esse carro com Versa. Versa e Centra, né, galera? Versa e Centra também. Os modelos mais novos. E aí, ele falou, olha, a venda do carro acabou de cair. Dá uma olhada nesse carro. Rapaz, eu olhei, eu estava dentro do poder que eu tinha no momento de fogo para poder comprar o carro. Foi entrar, olhar, fechar e levar embora. Então, eu estava olhando o Corolla. Eu já tive Corolla. Eu já tive um Brad Beach 2004 que ficou com a gente. Excelente carro. Excelente carro. Está até um ali, olha. Exatamente. Foi um carro que ficou com a gente dois anos, não me deu trabalho, né? Tenho atualmente um New Civic, como eu falei para você. Mas esse aqui foi olhar e assim, foi me apaixonar. E tanto que agora eu também estou vendendo o Civic porque não preciso de dois carros. E esse aqui substitui e cumpre muito bem qualquer necessidade que você tenha, principalmente para quem gosta de carro sedã. Cara. Então, teve essa história de eu querer atrás de um Corolla, bati o olho sem querer, comprei. E o preço, né? O preço dele de mercado, né? A FIP está em torno de 60, mas aí de 50 a 70 você vai achar várias versões aí no Brasil, ano, modelo, estado, KM, enfim, tudo determina. Eu fui pesquisar, galera, assim, dá vontade de fazer loucuras, porque eu que gosto de carro, cara. Eu gosto de carro assim, tecnológico. Não precisa ser o mais novo, galera. Não precisa. É um carro de 2014 e tem oito anos de uso. Vale ressaltar. Está aberto aqui? Olha, lembrando, a chave está aí, né? Olha, chave presencial, tá, galera? Isso aqui é uma chave presencial. Vamos mostrar tudo agora. Cara, vou pedir você ir pelo Banco do Carona para a gente falar tudo sobre o carro. Porque, gente, é um carro que é super completo. Logicamente, vidro elétrico nas quatro portas, né? Retroviso elétrico. Esse carro tem alerta de ponto cego. Ele avisa no painelzinho ali. O banco deste carro são três regulagens. Tanto profundidade e encosto. E você consegue regular a lombar também internamente. Foi o que ele brincou, né? Acaba dormindo ali. Se você dá mole, você pode dormir. É um carro super confortável com isso. Os dois bancos também têm aquecedor, né? Sim. Os dois têm aquecimento. O volante tem aquecimento. Não pode esquecer que é um carro que tem uma preparação para países frios, né? Sim, sim. Então, ele também esquenta o volante muito, embora eu nem me atrevi a ligar aqui no Brasil ainda. Mas os bancos, de vez em quando, a gente esbarca a mão no botão, rapaz... Esquenta, né? Esquenta. Esquenta. A gente já falou, é, tem uma coisa errada, né? Sim. Olha que legal. Como é um carro norte-americano, o freio de mão dele, né? Na verdade, é freio de pé. Você aperta o pezinho aqui e você solta o carro. Abertura interna de bocal de combustível, de capu, tampa de mala também aqui dentro. Não, ali não. Aqui, aqui, aqui. É elétrico. Aí, aqui. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui você tem... Esse carro tem controle de estabilidade e tração, tá, gente? Isso aqui é o quê? Esse pontinho é o alerta do ponto cego? Esse é o alerta de aproximação, de ponto cego. Ah, que bacana. Que aí, ele acende... Quando você tá perto de onde... Ou alguém tá perto de você, ele acende as lâmpadas ali do lado do retrovisor que tem a porta. Entendi. Aqui, ó. Aqui, essa aqui? Isso. Ele vai acendendo de acordo com a proximidade e vai aumentando a intensidade da lâmpada. Que legal. E quando tá numa zona de perigo, ele bipa. Ele bipa no painel. Entendi, entendi. Inclusive, na prenda... Nos mesmos dias que a gente tava rodando com o carro, a gente começou a entender como é que ele funcionava. E aí, ele levava vários sustos, porque tava direto. É. Primeiro, ele começava a pintar pra tudo quanto é lado. Eu imagino, cara. E aí, fui entendendo. Eu imagino. Deixa eu só ligar aqui a... Ah, vai lá. Deixa eu perceber. Deixa eu ir lá. Só pra tirar o volante pra mostrar pra vocês aqui, gente. Direção é eletro-hidráulica. Não é elétrica ainda, mas eu fui manobrar o carro aqui. É surpreendente como ela é leve, tá? Esse carro tem... É um carro 2014, tá, galera? Então, ele tem os comandos do rádio desse lado aqui. Aqui também, pra você atender o telefone. Onde é o control cruiser dele? Aqui? Aqui também, ó. Ah, tá aqui, ó, gente, ó. Você liga e desliga. Você... Certa aceleração, né? Aí, pra baixo, você diminui. Pra cima, você aumenta. E você cancela também o piloto automático dele. Adorei esse carro aqui no painel. A tela dele é um pouco deitada. Então, dá uma impressão que você tá mais descansado, né? É diferente a situação aqui. Como muda aqui o painelzinho, né? Aí mesmo, essa pagininha. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá, esse botãozinho aqui, galera, ó. Isso, vai mudando as páginas aí. Ó, consumo... Isso aqui... Consumo instantâneo. Instantâneo 7.4. A gente vai falar sobre isso pra vocês. Aqui... Aí são os alertas que você pode programar revisão de freio, revisão de óleo, revisão do próprio carro, que você pode colocar. Que legal, cara. Aí, você tem os alarmes, né? A parte que você vai configurar o carro, o que você quer de opções. Então, você vai mudando pela página aí e os botões pra cima e pra baixo, você vai entrando nas opções. É que nem o joystick mesmo, Diário. É, o joystick, eu entendi, gente. Olha que legal, ó. Carro 2000... Ó, dá pra mudar a cor ali. É, porque tem um desenhinho que você coloca lá dentro no auxílio de faixa. Então, você pode mudar a cor do carro na tela. Que legal. Porque tem um desenhinho do carro aí. Gente, muito legal isso aqui, ó. É um carro, ó. Alarmes, manutenção, linguagem e tal. Não deve ter Brasil, né? Não, não tem. Porque esse carro era comercializado lá fora. Não tem. Mas, gente, é muito legal. Vamos mudar a pastinha. Olha o carrinho que ele falou ali, ó. Isso. Isso. Que aí é o auxílio de faixa que você pode estar usando. Caraca. Tem bússola também. Só que a bússola, ao invés de aparecer no retrovisor, aparece aí dentro do painel. Que aí você, na próxima página, acho que é o que mostra. Ou eu desabilitei. Aqui é a pressão dos pneus. Aí é o PMS, isso. Mas tem uma opção de bússola também, que aqui eu desliguei pra não aparecer aí no painel. Entendi. Você pode controlar. Porque isso aqui é que apareça aí no painel. Olha o tanque, a autonomia do tanque, consumo instantâneo, o tempo que for ligado, talvez, né? Isso, isso aí. Gente, olha que legal. Várias funções, um super completo por um carro 2014. Vale ressaltar isso, tá? Esse carro tá com 100 mil quilômetros, acabou de fazer, ele pegou com 96, né? Isso, é isso aí. É um câmbio 6 de velocidade, que eu falei pra vocês, o X-Tronic, o X-Tronic. Não tem seletor de marchas aqui atrás do volante e nem aqui no câmbio, mas não é um carro que a gente pode falar pra você, e lógico que ele cumpre, mas não é um carro pra você se divertir, acelerar, né? É um carrinho mais pra passear, viajar. A proposta aqui é outra, é conforto mesmo. Conforto, né? É um carro, como você falou, o carro é executivo. É executivo. Mas ele não deixa de ter a graça dele se você quiser comandar pra dar o pé nele, entendeu? Tanto que ele tem um botãozinho aqui do lado que liga a opção Sport, né? Sim, sim. Que aí com essa opção acionada, ele libera um pouco mais de giro. E o engraçado por ser CVT, né? Não tem a troca de marchas. É, ele é... A aceleração contínua. Contínua. E aí o que é engraçado é que quando você põe no Sport, ou quando você põe no Drive Sport, que é uma outra opção, são dois tipos de comandos e condições diferentes, né? Eu ainda tô aprendendo sobre o carro, tá, Jair? Não, a gente vai aprendendo junto. O que eu percebi é que quando você põe no câmbio, no Drive Sport, você muda um pouco o comportamento do câmbio. Ele fica mais ligeirinho, principalmente pra circuitos de montanha, né? Ou circuitos que exijam mais carga. Entendi, como se fosse, tipo, você tá numa, não vou dizer atoleiro, mas você tá numa região castanhosa e precisa de... Até porque ele é 4x2, né? Ele não é 4x4. Sim, dianteiro, é. Agora, quando você liga o botão Sport aqui do lado, você muda o regime de rotações do motor. E aí você percebe que ele fica um pouquinho mais bravo, um pouquinho mais nervoso, muito embora também quando você põe ele no Drive Sport, ele também tem esse comportamento. Mas você percebe que parece que a pegada do câmbio muda sem você precisar fazer o uso de regimes mais altos de aceleração. Agora, quando você põe aqui, ele já automaticamente já sobe o giro do motor. Que legal, cara. Legal. Ele é bem inteligente nesse momento. Bem interessante, bem... Ele é inteligente, né? Foi o que você falou, inteligente. Sim, sim. Ó, a digital, a digitalzinho mais clássico. Dual Zone. Dual Zone, ó. Tem a multimídia aqui, ela tem navegação, mas da época, né? É, então, na verdade, eu nem chamaria de multimídia, é uma central mais avançada, né? Já tem aqui um GPS da própria Nissan, que é embarcado, então o cartãozinho aqui tem o sistema aqui, né? Mas é um sistema bem interessante, porque você tem GPS, você tem já Bluetooth, já funciona. Já tem CD, tem entrada auxiliar, caso você precise, né? Pô, bacana. Quando você engata a câmera de ré também, tem uma função que você muda o modo da câmera de ré, porque ele pode usar a parte de presença da câmera. Pisa aí no freio já, só pra gente mostrar pra galera aqui, ó. Mostra, tá aqui, ó. Quando você põe, é uma câmera de alta definição, às vezes aqui com a sombra não tá dando pra ver. É, mas dá logo, tá dando pra ver. E aí com essa função mod, ela consegue detectar movimentos mesmo fora do quadrante dela. Caraca. Aí se eu mudo aqui, ó, aí ele dá um zoom, né? Sim. Pra trazer mais pra perto, tá vendo, ó? Caraca, entendi. Ó, alcance longe e mais pra perto, tá vendo? Caraca. Ou é o contrário? Não, mas eu entendi, ele meio que mostra assim, ó. Tem um fotoquinho aqui, né? Isso, exato. Tem um jogo no Baiano, aquele famoso. E aí com essa opção mod ligada, que também você regulou no carro, qualquer presença próximo da região da câmera, ele vai te apitar. Muito curioso, muito curioso. E é embarcado do carro, tá? Não é nada, não é um acessório que eu fui comprar ou que o proprietário anterior colocou. Já é do carro mesmo. Esse console aqui, a gente tava falando antes, galera, esse console aqui, ele já veio no carro, né? Já, quando eu comprei, já veio, mas eu acredito que isso aqui deve ter sido providenciado pelo proprietário anterior. Muito bonito. Como eu não tenho ainda muito histórico do modelo em si, né? Mas eu já vi na internet, isso aqui é um kit que você põe pra fazer a imitação de fibra de carbono. Não, e ficou bonito. E ficou interessantíssimo no carro. Que combina com essa coluna aqui, né? Sim, e o Black Piano também. E o Black Piano. Aqui já é o original do carro, ok? O carro já vem com Black Piano. Aqui, gente, pra vocês entenderem como é, ó. Lembrando que aqui na porta também, ó. Pra vocês verem aqui na porta. Uma coisa que eu não posso jamais esquecer é a segurança do carro, tá, galera? É um carro que tem seis airbags. Airbag de volante, carona, cortina e banco. Deixa eu só mostrar o banco aqui, ó. O banco vai tá em algum lugar. Aqui, ó. A etiquetinha tá aqui, ó. Airbag. Teto solar elétrico, tá, gente? É um carrinho que eu tô te falando. Vai pensar três vezes aí na hora de comprar um Corolla, hein? Ó, tadinho. Faz o primeiro escamoteamento. E aí você abre o total ou parcial de acordo com o que você quer. É, pô, muito, muito, muito legal. As luzes de cortesia, tem luzes de leitura, tudo já em LED, já embarcado do carro, né? É, tô vendo aqui o LEDzinho aqui. Isso. Porra! E aí lá atrás, por causa do teto solar, não tem luz central. Elas são nas colunas. O que, como que se chama? Ah, sim. Ele ataca ainda mais a iluminação dentro do carro. Ela dá uma sensação até de mais de frescor, né? Sim, sim. A noite fica bem confortável, não fica aquela luz agressiva, entendeu? A realidade seria uma luz de leitura, aquilo ali, né? Exato. A real luz de leitura. Exato. Gente, eu gosto de sedã por isso aqui, ó. Consoles. Eu gosto de carro que tem console, um carro que te abraça, você se sente muito bem. Essa aqui é a visão que vocês estão vendo do meu olhar, tá? Tudo aqui na frente. Lembrando, mais uma coisa, jamais esquecer. Ele vem com um sistema som-boose, tá? É sensacional. Infelizmente, a gente não pode colocar porque é da Copyright no YouTube, gente. Mas, gente, assim, eu vou falar um negócio. Já tive carro com som preparado, já tive carro com som original. Detalhe, é original do carro. Isso, isso, isso. A gente tem que falar isso. Tudo é original, gente. Cara, assim, mas é impressionante a qualidade sonora que o carro tem. É impressionante, assim. É um dos melhores sons que eu já tive, originais de carro. Não tive outro igual. Eu imagino, eu imagino, eu imagino mesmo. Já andei num bus de um Ford Edge. Nossa, uma coisa... É sensacional, né? Parece que você está na orquestra ali na frente. É, ainda mais que ele tem, se eu estou falando de você entrar com aquela sensação de palco, né? É, aqui na frente, dois tweeters, né? Já vem com o módulo traseiro também pra destacar os alunos. A gente vai mostrar lá. Muito legal. Muito legal, cara, muito legal. Agora aqui do console que você falou, né? Tem dois estágios, né? Então tem um para o porta-treco, para você botar o telefone em celular, algumas coisinhas aqui. Sim. E tem o segundo estágio, que é o fundão, olha lá. Ainda tem uma tomadinha 12 volts aqui. Já tem uma tomadinha 12 volts ali. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, gente. Olha só, olha a profundidade. Eu vou colocar a minha mão aqui só pra vocês entenderem, ó. Olha o quanto entra, ó. É fundo mesmo. Acabei não falando, ó. Tem um USB aqui na frente também. Que é do carro original, não foi adaptado não. A do carro, tomadinha também. É original. Aqui, como a gente falou, os comandos aí do banco. Aqui em cima do banco. A gente não vai fazer isso, porque a gente está aí embaixo de um sol de 30 graus. Mas porta-luve, então, cabe... Caraca, não tinha visto, não. Olha isso, gente. É fundo, hein? É fundo. Tem uns 20 centímetros ali pra dentro, galera. É fundo, hein? Cabe coisa pra caramba. É refrigerado? Não, infelizmente não. Poxa, a última. A única coisa é a última. Pois é. Retrovisor fotocrômico aqui também. Aqui, ó, você viu com o manual? Aqui, mas olha, cabe o manual lá embaixo. Ele vai lá embaixo. Pô, gente, é carro pra família, não tem jeito. Luzezinhas de cortesia também, ambos lados. Ambos dos lados. É, cara. É, agora a galera... É outro nível, né? A galera de casa já começa a pensar, né, gente? Você já deve estar pensando. Pô, generoso, eu estava indo ver um Corolla amanhã, um Civic, um Cruze. Pensa, hein? Pensa das vezes. Pensa, porque eu já fui corolista, já fui civiqueiro, já fui subarista. E olha, eu posso dizer, claro, cada carro tem a sua sensação, cada carro tem a sua proposta, mas nada igual a esse aqui. De novo, esse aqui, o que se preza é conforto. Qualidade de conforto. Conforto. Aqui dentro a gente sente, fora a acústica dele, a gente está perto de Interlagos, está passando toda hora o helicóptero aqui. Dentro do carro... Zero barulho. Não tem nada, ali fora vocês vão ver a diferença. A hora que você for conduzir ele para dar uma volta, você vai entender o que eu falei de tomar o cuidado, se você estiver um pouquinho cansado, com um pouquinho de sono, que você dorme, de tão silencioso que o carro é. O carro está ligado. O carro está ligado, é. O pessoal não está ouvindo, mas o carro está ligado. Deve estar ouvindo o ar, pera aí, ó. O carro está ligado. O carro está ligado, gente. Que legal isso aqui. Eu vou ali para trás, vou mostrar o espaço interno para vocês. É um sedã grandão, então a gente sabe que vai ter espaço. Você tem quanto de altura, Carlos? Eu tenho um 57. 57. O banco está ajustado para ele, eu tenho um 80, eu vou ali para trás agora para vocês verem a diferença. E... Acho que entrou um pouco aqui. Não. Só puxou, puxou. Foi? Ah, é que estava aberto. É que você não fechou. É, gente. Estou acostumado com o carro velho que faz barulho. Vocês não estão... Vocês têm que entender isso. Ó, abertura. Vamos abrir junto com vocês. Um, dois, três e... Ó. Virando para frente. Vamos lá. A última. Ah, gente. Acabei que eu não falei, né? Não falei e acabei esquecendo. Tudo é soft touch, tá, galera? Mas, ó. Soft touch com plástico por baixo. Aqui eu me interessei muito porque esse encosto aqui, né? Onde a gente coloca o cotovelo. Eu não sei se dá para vocês entenderem. Mas olha como é macio, cara. É muito macio, gente. Muito, muito, muito. Acho que é o carro mais macio que eu já gravei até hoje aqui atrás. Onde você aperta aqui, ó. É incrível, incrível. Ó. Agora aqui nas portas tem a porta garrafa também. É, aqui os carros desituais não tem nada, né? Não. Aqui tem a portinha garrafa. Isso é na frente e para o passageiro também é. Pô, e é profundo. Dá para colocar até o telefone aqui e tal, ó. Se está pegando agora, caso eu encontre a luz, um sol em cima. Mas vamos embora. Olha, gente. Abertura. Uma abertura boa. Vou mostrar para vocês aqui. Um metro e oitenta. Vamos ver como o generoso fica. Eu já estou vendo aqui. Ó, olha a minha perna entrando, ó. Olha isso aqui. Gente, será que eu preciso medir para vocês se eu estou com a perna ou não folgada? Será que eu preciso? Um palmo aí em meio, ó. Se eu fosse abrir a mão. Agora, duas palmas fechadas, ó. Ó. Isso na altura de um e setenta e cinco, tá? Olha isso aqui, gente. Vou mostrar das pernas embaixo. Olha. Estou esmergulho porque está quente. Está calor. Ó. Será que a gente tem espaço ou não? Ó, eu estou olhando aqui ele aqui com um metro e setenta e setenta. Senta e cinco, né? Senta e sete. Senta e sete. Senta e sete. Olha isso, gente. Estou de boa. Estou de boa. Ó, o teto aqui, ele tem um desenho que ele... Aqui ele... Para a parte das cabeças ele tem uma... Um ressalto, né? Um ressalto, ó. Um ressalto, ó. Um rebaixo, na verdade, né? Porque aqui vem o teto solar. Então, aqui ele dá uma quebradinha. Quebradinha. E você se encaixa e não encosta para a cabeça no teto. Se eu ficasse muito ereto, eu ficava um dedo assim do teto. Porém, eu nunca fico assim, né? A gente sempre fica mais relaxado, relaxa mais. Fica muito tranquilo, muito. E esse carro tem uma tecnologia no banco, que eu já andei pesquisando. Ele tem o tal da gravidade zero. Eu li essa internet. São os bancos que você tem a parte de trás do encosto com essa sensação negativa. Então, o conforto, tanto para quem vai dirigindo, que também tem essa sensação na frente, de quanto quem vai atrás, é impressionante. O Subaru que nós tínhamos em 98, também usa a mesma metodologia de gravidade zero. Tanto que quem ia atrás, apesar de ser um carro 98, e ele era 30 centímetros, vamos dizer assim, mais curto do que esse aqui, como você falou, são 4 metros, 863, 4.873 milímetros. O Subaru era 4,5, então 30 centímetros a menos. Você não ia apertar lá atrás. Bom, você gravou o carro do Guilherme, você viu. Eu vi, eu vi. É a mesma pegada. É o legal aspecto. É a gravidade zero. Então, é muito confortável. Vamos com o perfuradinho também. Saída aqui, vou mostrar para vocês, carro sedãs e retos médios, tem que ter essa saídinha aqui, ainda mais numa cidade, num país tropical que a gente mora, tem que ter essa saídinha. Só achei falta de tomadinha USB para carregamento, né? Faltou, infelizmente. Se fosse um carro premium, deveria ter isso atrás também, né? Realmente, gente. Mas coisas das montadoras. Não tem jeito. Todo carro, galera, não consegue receber isso. Deixa eu voltar para mim. Não consegue receber nota 10, infelizmente, né? Tem isso. Aqui é um encosto de braço com apoio. Um encosto de braço com dois porta-copos aqui, né? Porta-lata. As luzinhas de leitura, que nem você falou, né? Deixa eu abrir. Que aí você consegue controlar individual, mas quando está lá no comando central, abre a porta ou o motorista aperta lá, acende o ponto. E aqui, olha lá, é um incandescente, mas bem leve, gente. É porque não sei se vai dar para mostrar. Bem suave. Muito suave. Bem suave. A noite é bem agradável de você deixar o carro ligado. Imagino fazer uma viagem aqui, pegar alguma coisa ali, alguma coisa rapidinho. Bem suave. Bem suave mesmo. Logicamente, né, gente? Isofix, cinto três pontos. Três pontos. Três passageiros. Três. Três. Encoste de cabeça para os três. Só um também aqui atrás. Ele só não tem uma redinha, né? Faltou. Não, faltou também. Porque eu gravei um Jetta uma vez, tinha uma redinha. A Passage tem uma redinha. E mesmo que você pegue o Altima mais completo, com todos os opcionais, não é um opcional colocar a redinha no do traseiro, infelizmente. Não sei por quê. É uma pena, é uma pena. Uma coisa assim, gente. Isso é um detalhe que a gente não está criticando o carro, não. É só coisa que às vezes faltava, né? Aquele detalhezinho para tirar o 10. Mas eu gosto de mostrar essa visão para vocês, porque quem está de casa vai entender quando a gente fala que é luxo. Olha esse painel aqui, gente. Olha esse console. Olha o desenvolvimento que foi feito para o carro. Eu gosto de mostrar bem detalhes nessa parte aqui, porque quem vai dirigindo, galera, é quem usa o carro. Então a gente consegue mostrar a realidade, ó. Essa é a visão de um motorista. Eu gosto muito de carro assim, com esse console grande, com painel, com envergadura, com tudo voltado para a gente, né? O airbag de cortina aqui, ó. Que eu tinha falado. Banco, cortina, volante e passageiro. Vamos mostrar a mala ali para a gente dar o rolê, gente, porque a gente vai falando que se deixar a gente vai ficar uma hora falando do carro aqui. É muita coisa. Com certeza eu estou esquecendo alguma coisa, eu vou colocar no vídeo aí. Mas ele é muito completo, super confortável. Aqui atrás já é LED? Ou é, né? Não, né? É original dele. Ah, é LED original aqui, ó. Lanterna e freio LED e o restante tudo encadecente. É, encadecente. Eu vou tentar depois fazer uma adaptação, porque eu quero uma luz de neblina traseira e colocar uns LEDs aqui, tá? Ele só tem neblina dianteiro, né? Só tem neblina dianteiro. É, show. Vamos abrir aí, por favor. Acabei me falando do motor, acabei me esquecendo de falar do motor. Aí, galera. São 4 metros e 34 metros, ó. 436 litros de bagagem. Porém, gente, eu olhando aqui, é bem maior. Parece uns 500, tá? O número impressiona. Fora que ele rebate, né? Ele rebate o banco, ele tava falando. Ele rebate 3 quartos e total. Ali, eu vou ter partido, logicamente. Ó. Aí cresce mais ainda. Cresce mais ainda. Então, aqui você vai ganhar aí uns mais 300, 400 litros fácil, assim, né? Lembrando que o som aqui também tem um módulo do som aqui, que distribui pra lá os alto-falantes. Pô, muito legal, cara. Olha isso, gente. Essa ideia... Tem o sistema de sacolinha também pra você colocar aqui, ó. Isso aqui é comum no mercado americano. Se você quiser pendurar uma sacolinha, você puxa esse cara aqui e põe aqui. Fora o sistema pra redinhas, né? Redinha aqui... Você pode colocar aqui também, ó. Não veio no carro, mas tem. Tem, sim. Show. Vou mostrar o motor lá, Carlos, pra gente ir falando. Senão a galera vai brigar comigo depois. Gente, aqui na frente a gente tá... É, à frente de um Altman. Falou, acho que um projetor. Neblina. É, isso aqui não... Cara, aqui é o que? Repetidor de seta? Aqui na frente? Repetidor de seta e neblina. E neblina. Tem a... A luz de presença, né? E a diferença que quando você liga a lanterna, ele acende aqui e aqui. Ah, entendi, entendi. Gente, aqui na frente a gente tá com dois 5, tá? 2.5. Tem que desligar pra não fazer barulho? É, pode ser. Porque agora ele ligou a ventoinha, né? É. Bom que tá funcionando, né? Carro novo, gente. Não tem jeito. Ó, aqui a gente tem um 2.5. É, o 2.5 aí, 4 cilindros, 16 válvulas. Não é um carro, podemos dizer, com os números exorbitantes. Mas são 182 cavalos, 24 pontos de torque, em 4 mil rotações. Você pode pensar, poxa, 180 cavalos, gente, pra um carro 2014 com 8 anos de uso, com câmbio CVT, pra ser um sedanzão confortável, pra mim tá excelente. Não precisa de muita coisa. Logicamente, se ele viesse com um 2.0 turbo, né? Mais novo, seria ainda melhor, né? Uma questão de relação em peso e potência. Se a Nissan tivesse atualizado esse motor, pelo menos o 188, que tá lá fora agora, porque lá fora essa versão ainda é vendida. Só que lá eles deram mais 6 cavalos de potência pro carro. Então lá fora, esse mesmo motor tá em 188. Talvez esses 6 cavalinhos fariam uma diferença. É, gente, não tem jeito, né? Carro que a gente, no Brasil, a gente sempre fica pra trás. Mas olha, é um cofre bem legal, caberia até um 2.5, lembrando que não é 2.0, é 2.5. Muito legal, gente, bonito, hein? Manutenção, o senhor falou que só botou pra rodar, né? Só coloquei pra rodar, o proprietário anterior fez todas as divisões dele, até 90 mil. Agora tá com 100, como você acabou de falar, mas nós pegamos ele com 96. Mas eu já andei pesquisando, como o todo do carro tem alguns defeitos crônicos, né? Mas da linha Nissan, ou especificamente esse modelo, né? O Altman, são os únicos cuidados. Amortecedores, que são bem confortáveis, duráveis. Tanto que, acredito que esse aqui deve ser original, ainda com 100 mil. Imagino, imagino. Mas são um pouquinho caros, na faixa aí de mais ou menos, se eu não tiver errado, a última vez que eu tinha pesquisado 1.400 reais cada amortecedor, né? Então dá uma faixa de... Vai dar quase 5 mil reais só de amortecedor, né? Tá. O óleo, é um óleo indicado pela montadora, mas o óleo que você encontra no mercado, 4,6 litros de óleo no motor. De boa, de boa. Não é nada exorbitante. Melhor que o dele, né? Melhor do que o do Guilherme, né? Que era quase 8 litros. É, isso aí. A caixa de câmbio, quando você faz a revisão, se você precisar chegar no tempo de manutenção, aí já são 7 litros, se eu não tiver errado na caixa de câmbio, né? Tanque, 68 litros, né? De gasolina, só gasolina, não é flex, né? Então aí você chora um pouquinho na hora que você vai abastecer. E ele não tem a característica de você, ah, não, se você colocar só... Se você colocar só pódio, não precisa só colocar... Ele roda de boa. Ele roda de boa com os dois. Já fiz o teste, tá? Estou andando com uma gasolina de boa procedência comum, né? E já coloquei gasolina V-Power, já coloquei pódio. Não mudou muita coisa no consumo, não. Tá. Ele não é um carro que você... Quando você põe a gasolina de apetelagem melhor, você vê aquele salto. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi. Diferente do carrinho novo do teu filho ali, né? Que se colocar ele com um DS3, né? Do lado do Escócio. Tem dois ali. Se colocar a comum ali, ele começa a reclamar. Então, gente, é um carro que pesa quase uma tonelada e meia, né? 1.470, assim, né? 1.910 quilos. É 1.910? 1.910 quilos. Ó, então a ficha até que não está errada, hein? Vou brigar com a ficha, hein? Caraca. Então, ele é pesadinho. 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 E se você for olhar para um motor 2.5 com câmbio CVT, quando eu peguei, ele estava fazendo 8.5, né? Agora, ele está um pouquinho mais cansado. Já bateu o selo para poder fazer a revisão e as velas dele devem ser originais ainda. Caraca. Então, e meu pé também não é tão leve, né? Então, aquele 7.4 que você viu no painel é verdade mesmo, mas... Não, mas... Porque está num circuito de... Sim, mas assim, vou ser bem sincero. Sedãozão executivo 2.5 aspirado, não é turbo. Pesado, né? O carro seria pesado. Fazendo 7.5, 8, gente. Olha, muito bom. Escortinho ali, não leve, soltinho do jeito que está, é 8.5. Então, você prefere andar num barulhinho ou aqui num confortão de sedã executivo? É isso que você tem que botar na porta do lápis. O cara é que quando você vai para a estrada, que é o grande diferencial dele, já teve médias dele marcar 11. O cara é perfeito. De ele marcar 11. Ele faz mais, mas... Cara, quando você põe ele na estrada, é outro carro. Cara, show. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um rolezão nele agora, que eu sei que o vídeo está grande, galera. Eu sei que vocês ficam chateados comigo. Pô, generoso, você está fazendo um vídeo grande? Gente, não tem como. Carros que têm muitas tecnologias, muitas coisas, é legal a gente fazer um vídeo completo, passando tudo para vocês as informações, porque você de casa que está assistindo, eu sei que você está buscando um carro legal, diferente, exclusivo, e não quer saber de uma coisa meia boca, né? Tem que saber completo. Vamos dar um rolezinho aqui nele com ele na marginal. Já deu uma voltinha com ele, cara. Sensacional. Vamos embora, vamos posicionar as câmeras. Se você chegou até aqui, like, se inscreve e compartilha com o geral, porque agora, meu amigo, a gente vai ver como é esse bichão na estrada. Vamos lá. Olha, galera, a abertura aqui, olha. Mostrando para vocês, se vocês terem uma ideia, olha. Olha, vamos baixar um pouquinho aqui o banco, né? Ele não tem memória, né? Infelizmente, né? Não, infelizmente também não tem. Caraca, baixando bem aqui, olha isso. Eu vou ficar o mais relaxado possível, porque eu quero sentir a... Põe na sua regulagem. Dá para mexer na lombar, olha que... Nossa, cara, olha que beleza aqui. Dar aquela empurrada no meio da coluna, cara. É, eu estou chegando a 30, galera. O negócio está ficando meio ruim para o meu lado. Vamos embora. A bordo da nave, do Carlos aqui, já agradeço o Carlos aí por deixar a gente gravar no domingão aí. Ah, galera, freio de pé, fica legal. Esse vai... Pronto, já soltou. Agora vamos embora, dá um rolê. Cara, barra é grande, hein? Olha essa frente aqui, cara. Pô, filho, eu te boto na boca, cara. Vem comigo, eu te falo. Gente, a sensação de estar aqui dentro... Deixa eu abaixar um pouco a do bordo do vento. A sensação de estar aqui... Ah, é, deixa eu abrir um pouquinho aqui o tetinho aqui, só para a gente ter uma luz entrando. Sinceramente, eu nunca tinha andado num sedão grande da Nissan. Já andei Accord, já andei em Carry mais novo, Fusion V6 tem review no canal, mas o Nissan não. Tudo que me parece que os carros japoneses, eles têm o primor em conforto. Não é um carro cheio de, podemos dizer, cheio de mimo, igual o Cintroen, né? Mas o que esse carro tem, ele já ganha de Carry e o Accord, em acessórios. E aqui no volante, gente... Assim, é difícil até falar, porque a direção é eletro-hidráulica, mas é como se fosse elétrica, super leve. E você não escuta o barulho do motor do carro. A gente está aqui andando, guiando. Na câmera 2, deixa eu ver se está funcionando legal. Cara, deve estar uma imagem linda para vocês. Solzão, domingo, a gente dirigindo de boa aqui, o sedãzão. Estamos passando em várias imperfeições e não trepida nada. Carro de 8 anos de uso. 8 anos de uso. Suspensão original ainda. 100 mil rodadas. Cara, é incrível aqui mesmo. Painel, o meu está no consumo dinâmico, tá, galera? Ó, aqui tem um buraquinho, ó. Olha isso, não sente nada. A gente sabe que é um carro, podemos dizer, japonês, porque a gente sente mais firme, mas ele não é tão duro quanto o Honda e ele fica basicamente próximo a um Toyota, né, em termos de chão, né? Pô, meu amigo, vai ficar no meio da rua. Vocês estão vendo a câmera 2. Esqueceu, né, que vai para frente, né? Ih, garoto. Gente, é legal, hein? Confortável, macio. Na posição de guia, eu estou bem relaxadão mesmo para ver como seria o meu rodar. Câmbio aqui, a gente não sente nenhuma variação de marcha, nenhuma troca, variação. CVT, super meio escalonado, né, porque ele não tem troca de marcha, então é nulo, mas, assim, aqui, cara. E quando você dá pé, ele responde. Sim, sim, eu vou fazer um... Ele vai pedir um pouquinho, mas ele vai embora. Olha, para ver a Zira também no canal, o Hyundai é a Zira. Então a gente acaba tendo uma noção sobre os carros. Olha aí esse, cara. Olha o pezinho, ó. Pezinho, tá, gente? Coisa de 30% de pedal. Não sou de ficar pisando o carro até o final, não. Muito macio, Jesus. Cara, eu cheguei assim, eu não tinha visto, né? Realmente, você dorme aqui dentro. É porque você não escuta barulho nenhum, né? Ele é muito confortável. Incrivelmente macio, confortável. Visão, apesar de ser um carro grande, tá, galera? É interessante falar, você tem a visão de tudo. Você consegue ver, no caso aqui, eu deixei o banco mais baixo, mas eu estou vendo a ponta do capô, porque é um capô grande, né? É um carro, um sedã grande, 4,86 m. Ele é muito, muito, muito robusto, cara. Olha aqui, ó. Uma curva. Tirei e deita, fazendo uma rotatória. Vou dar na câmera 2 aqui, ó. Aqui. Estou nem pisando, galera. Vou dar uma curva 60 aqui, ó. Carro estabilizado, chão. Cara, parabéns, cara. Aquisição, assim... É, ele é um carro diferenciado. Eu posso falar pra vocês que, assim, não é aquele carro pra você ter performance, né? Mas quando você quer dar pra ele uma pitadinha de velocidade, ele te responde, né? Respeitando, claro, o tamanho que ele tem, né? O peso que ele tem. A gente tá falando de um carro de 1.900 kg, né? Então, assim, tem a questão do peso que pega também em cima dele, né? Cara, o legal é que eu tô... Ó, vou dar uma freada aqui. E o freio dele, ó. Caraca. Só encostei, gente. Só dar uma raladinha, assim. Não sou de ficar toxando o pé em freio, não. Trava muito legal. Gente, muito confortável a sensação em estar aqui dentro. Vou até mudar um pouquinho a posição de guiar pra gente ter uma noção, mas olha... Olha, o carro é... É, ele é apaixonante, vou dizer assim. Apaixonante, assim. Pra quem gosta de conforto e de dirigibilidade, né? Pô, eu tô botando agora a minha coluna bem mais pra dentro do banco, né? Que eu tava bem pressionando, pra fazer o contrário. Tô aqui, paciência. Se você falar assim, já, vamos em Santos agora? Tranquilo. Tranquilo. E vou te falar, nem iria dirigindo. Aí, no banco do carona, tranquilo aí. Pra você curtir o conforto do carro, né? Cara, bacana, gente. Olha, é impressionante quanto existem carros bons que, infelizmente, o Brasil não proporciona pros consumidores, né? É, realmente, um sedanzão que, eu tenho certeza que, no valor dele hoje, de 50 a 70 mil reais, você não compra um SUV que tenha esse conforto. Realmente, não tem. Carro que vai bater de frente mesmo é o Fusia que eu andei, que eu gostei muito. Exato. Que é bem parecido. O Ford também, que é bem parecido. Mas aí, a tecnologia já é outra, né? É mais espartano. Assim, comparando a esse aqui, gente, o Fusia é muito parecido. Tem o sistema e tal, tem essas coisas. Mais de tecnologia. Acho que a coisa que mais o que o Fusia não tem, que esse não tem, é as luzes de cortesia ali lá, que tem uns detalhezinhos e tal. Mas não tira nenhum mérito. É, o Legacy da Bikini também já entra na categoria desse carnaval. Já entra, né? Só que é bem menor, né, cara? É engraçado, né? O Legacy é bem menor. Mas é engraçado, aqui de dentro parece que eu tô num sedã médio. Não parece que eu tô numa coisa tão absurda, não. Camaro. Eles gravam tudo aqui, eles gravam tudo aqui. Outro dia eu tava aqui, eles tavam passando gravando, eu gravando também. Eles passando pra lá, eu gravando pra cá. Aí, vamos fazer assim. Botar no DS, né? Isso. Aí, se apertar o S também, ele fica coisa... Fica mais agressivo. Faz a diferença. Faz um só com o DS e outro só com o Sport. Tá, beleza, galera. Que você vai ver que ele muda um pouquinho. O carro sai na frente, um, dois, três, pé total. Tem um delay. Tá, mas ele puxa, tá? Olha o câmbio, ó. É. Ele tem um delay de ser um carro de quase duas toneladas, ele demora um pouquinho empurrado. Isso, e é o próprio comportamento do CVT também, né? Do CVT. Mas depois que ele chega ali, uns 1.000, 1.200, 1.500, ele, opa, vamos, aí ele vai. Ele parece que ele acorda, né? Ele acorda. Mas o que eu falei pra vocês, não é um carro justamente feito para acelerar. Mas comporta-se bem. E aí você vê que apesar de você estar no Drive Sport do câmbio, o comportamento dele não muda de soco, né? A patada, né? Ele continua suave. Só que ele aumenta um pouquinho o regime de rotações do motor, né? E ao mesmo tempo ele privilegia um pouco mais a troca, né? Olha o Leaf aí, ó. Da Nissan também, olha lá. Esse tá ali na frente. Esse é totalmente elétrico. Aí é outro conceito também, né? Sim, sim. Mas aqui, voltando, nesse modo que você tá de condução, ele privilegia, pelo que eu entendia, porque também tô conhecendo o carro, a força do torque da caixa. Aí, performance mesmo, você pode deixar ele em DS e quando você apertar o botão aqui do lado que acende lá no painel a luzinha Sport, ó, vou fazer piscar lá, ó, aí é outro carro. Aí você vê que os regimes de rotação dele aumentam mais e o pedal fica um pouquinho mais sensível, entendeu? E você pode fazer isso com o carro andando, né? Você pode fazer tanta troca pro DS quanto ligar o Sport, né? Até fazendo uma brincadeira, o Guilherme precisava uns meses atrás aí ir pra um passeio e eu tava ocupado resolvendo os problemas e isso era 10 horas da noite. A gente mora na região de Interlagos, eu precisava deixar ele no Shopping Tatuapé. Com esse carro aqui, só ligando o modo Sport dele, sem ter colocado no DS, eu fiz de Interlagos até o Shopping Tatuapé em 22 minutos. Nossa! Eu sei, gente, porque eu vou muito pra pegar no Marginal, né? Então eu já tenho noção que geralmente pra lá dá uns 30, 40 minutos. Então pra você ver como... Se você quiser se divertir com o carro, ele te proporciona essa diversão, né? Assim, claro... Foi tudo com responsabilidade, sem expor ninguém a risco, né? Mas não vou deixar de falar que foi quente. Foi quente. Foi quente. O que fazer agora? Fazer pela essa imagem aqui, galera? Ó, Sportzinho aceso aqui no painel. Vamos entrar na Marginal aqui? É, vamos entrar aqui, ó. É grande, tem que apontar bem pra ele entrar, porque senão se dá mole, ó. Bora, ligando a setinha. É outro carro. É outro carro, literalmente. Olha isso, gente. Cara, é outro carro total. Você viu? Muda. Muda completamente. Fica muito mais agressivo. Fica mais a risco. Muito mais. Gente, que diferença. Pegando essa imagem aqui, a gente dirigindo de cima... Ele não dá patada. Por exemplo, você teve a experiência do carro do Guilherme no Legacy, né? É. Mas ele fica a risco. Ele fica muito mais a risco. Ele fica solto. Você encosta um pouquinho no acelerador e já pede, ó. Ó. Gente, que diferença, cara. Incrível. Sinceramente, eu não tinha noção de como era esse carro. Deixa eu botar no normal aqui pra gente não ficar, né, puxando. Olha a diferença, galera. A gente tá no DS. Digamos, é um semi-sport, pra ficar mais claro pra vocês. E não dá mais, ó. Ele não fica o comportamento arístico. Pô, cara. Muito legal. É, basicamente, esse DS, o modo esporte, é o modo de condução do Legacy tinha. Sim, né, o show. Pode crer. É inteligente. Pô, muito legal, cara. Gente, eu tô adorando o carro. Um super conforto mesmo. Olha, dos sedãs grandes que eu gravei, tá? Pra classificar melhor pra vocês. É difícil achar um carro tão confortável quanto. Esse aqui briga diretamente com o Ford Filsen. Então, você que tá querendo um Ford Filsen V6, ou talvez aí o outro, né, cara, dá uma olhada nesse carro também. Eu sei que em termos de qualidade de peças, em termos de procura, é um carro que tem bem mais, tem menos produção de peça e tal no mercado. Talvez esse carro aqui, farol, lanterna, não é baratinho, a gente sabe disso. Pois é. E uma coisa que eu vou ter que te perguntar, seguro desse carro, é muito caro? Não, não é, Jean. Ele tá segurado hoje pela... Puxa, assim, um pouquinho. Por uma companhia. Sim. Ficou, no meu caso, por causa do meu perfil, 2,5. Caraca. 2,5. Não é caro. Não, não é. E com 100% de FIPS, né? Porque um carro diferente desse aqui, já, como você falou, com um mercado mais restrito de peças, né? Sim, sim. A Porsche deveria ser mais cara, mas não é, tá com 2,5. Não, aí vai ter sempre aquele comentário, mas se quebrar, gente, vamos lá, mais uma vez, carros desse porte, pra quebrar, quebrar mesmo uma peça, o cara tem que ser bom. Cara, é difícil demais, é muito difícil, tem que pegar um carro muito batizado ou um dono que não cuida, porque é difícil, cara. Você vai contar na internet, esse motor foi o mesmo da X-Rio, acabei não falando X-Rio, 2005 a 2008, então, cara, é muito confortável. Consumo dele, então, na estrada, você ficou de 11, né? Em torno de 11, né? Mas agora que ele já bateu os 100 mil, deve estar com tudo original, que nem falei pra você, eu peguei o carro em abril, não fiz nada nele, eu tô conhecendo o carro ainda, né? Sim, sim. Então, agora, com certeza, tá chegando a revisão dele, né? Que, aliás, eu já vi na Nissan, por incrível que pareça, fazer a revisão na Nissan não é caro, desse carro aqui, 1.100 reais. Uma revisão de 100 mil quilômetros? É, tá dado. Cara, pelo padrão que você tá percebendo que o carro tem, né? Eu tô surpreso porque meu pai tem um Etios, o Etios com revisão de 10, 20 mil era 500 reais a revisão. É, então. E olha, você tá com dois carros acima aqui, né, gente? Exato. Então, assim, é claro, a gente não pode falar que qualquer 100 reais hoje pra nós faz diferença, 1.100, mas analisando 1.100 pra um carro desse porte, cara, tá barato. Uma revisão de 100 mil, né? Não é uma revisão que vai entrar poucos itens, né? Então, tirando isso daí, tirando a questão das peças que pode ser um pouquinho difícil pra você encontrar, mas é como você falou, né? O cara, pra quebrar um carro desse aqui, ele tem que ser bom. Tem que ser bom, tem que ser um cupim, né? Temos um amigo aí de um outro canal que tem um apelido de cupim de ferro, né? Mas não vamos falar pra não criar polêmica, né? Desde que ele não conduza o carro... Lucas, desculpa aí, tá? Não pode deixar passar, tá? Eu conheço ele, tá de boa. A gente também conhece ele. Conhece? Ah, então tá de boa. Tá em casa, então. É porque ele gosta de Subaru pra caramba. Exato, exato. É, tamo junto. Gente, olha que louco, cara. Painelzão lindo, cara. Muda essa página, na página desse canal. Agora dá pra mostrar pra vocês melhor aqui, porque tá... Média, média instantânea. E você vê, você deu pé, botou ele no modo Sport, Ele não baixou. E ele não mudou. Tava 7,4 mesmo, realmente. Tem alguns casos que você faz isso, ele já muda na hora o comportamento. O Dugui, ele veio bonitinho pra gravação com, sei lá, 8, 7. Vamos brincar um pouquinho, 4,5. Eu falei, nossa, que desculpa. É imediato. Você viu o ponteiro baixando? É imediato. É imediato. Ai, 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 cara. A autonomia desse tanque hoje, com 68 litros, quando você faz uso dele bonitinho, sem muita ventura, né? E você põe ele na estrada também. Teve uma... já teve duas vezes. A gente tem parentes que moram em... meu sogro e minha sogra moram em Rúdiaí. E fazendo esse circuito, ele roda 210 quilômetros pra um quarto. Nossa, cara. E assim, e na estrada, ar-condicionado ligado, média de 140, 150, um pouquinho acima do permitido das vias, mas... Não, sim, sim. Com segurança, né? É nada abusado. É 210 quilômetros pra um quarto de combustível. Caraca, é muita coisa. Então a autonomia que ele calcula lá em cima, no cantinho, que agora tá em... 122? 122. Eu já vi ele marcar 790 quilômetros. Caraca. E tem relatos de proprietários que fazem... já andaram 600 quilômetros com o tanque. Cara, é bastante coisa. Mas 600 pra... pra 68 é abaixo de 10. Sim, mas mesmo assim, né? Dá... dá longevidade, né? Sim, sim, é. Por exemplo, eu no Civic, que eu tô nem em casa, eu não faço isso. Não faz, é. É um tanque menor, né? E bebe mais, né? E bebe mais. E não tem o conforto que esse carro aqui tem. O Civic tem todo o mérito dele. Sim, sim. A gente sabe. Eu tive Honda também, 7 anos, a gente sabe. Mas não se compara. Não se compara com o conforto que esse carro te dá. Por isso que é perigoso. Entendeu? Eu tô aqui, gente. Gente, eu tô fazendo um circuitinho que eu faço aqui pra gravar. É impressionante. Vamos fazer o último teste aqui, aproveita que a gente tá na marginal. Na marginal a gente pode abusar um pouquinho. Ó, não tá ligado ali o esporte. Vou apertar pra vocês aqui, ó. Acendeu no painel. Ó, já mudou a rotação. Ó, 1, 2, 3 e... Ó. Ó. Impressionante, cara. Ele anda muito... E lembrando, eu não tô pisando... Ih, o Fit JDM ali passando, rapaz, ó. Eu não tô pisando pé total, gente. Eu não sou de pisar pé total. Eu não gosto de ficar mandando muito combustível, não. Eu gosto de pisar meio, depois mais meio. Mas ele fica muito arisco, cara. Que diferença, cara. Que legal. Que projeto acertado. Parabéns à Nissan aí por ter um carro como esse na categoria. Infelizmente, não pegou preço. Não pegou valor no Brasil, né? Nem preço. Não chamou atenção no brasileiro. Até porque talvez ele veio, gente, num momento que... Se ele viesse ali uns 3, 4 anos antes, quando veio o Fusion, um V6... É, aí a concorrência acho que seria maior. Seria melhor pra ele. Seria maior. Infelizmente, a gente tá vivendo em sumo. É uma injustiçada de mercado. Sim, sim. Demais. Total, total. Tanto que no mercado americano, né? Ele ainda tá lá. Ele ainda é fabricado. Tá sendo lançado agora os modelos 2023. Que evoluíram muito mais. Mas a base mecânica do carro, se você entrar no site da Nissan e você ver vários vídeos no YouTube. De concessionários e pessoas como o teu canal que fazem nos Estados Unidos. Ninguém fala nada de ruim do carro. É impressionante como o americano curte Nissan também. Bom, bacana. E como eu falei, né? Lá, pra esses percursos de deslocamento, americano, que quando não vai na Ford, né? Não tem jeito de falar, mas quando não vai na Ford, quando não vai na GM, a primeira opção deles é Nissan. E quando não vai na Nissan, é Subaru. Sim, sim. Subaru lá é forte pra caramba. Felizmente pra eles e infelizmente pra gente. E o cara trabalha aqui na Subaru aqui, hein, galera? Vamos comprar carro com ele lá. Pode ir lá. Olha isso. Vamos botar ele pra pegar o... É, vamos pegar o tigre aí. Vai aparecer no vídeo aí, cara. Pega aí. Passou, passou. Passou? Ah, tu tem braço grande, cara. Pera aí. Foi? Acho que o vídeo ficou um pouco grande. Mas assim, é legal a gente mostrar pra vocês a realidade. Não é a Aro 18, a gente tava vendo agora. É a 1-17-255. Deixa eu ver aqui, nem lembro agora. A 255 Primacy 3. A Michelin. Esse pneu é maravilhoso. 215-55-17, tá? Original. Esse carro também tem acedimento dos faróis, né? O famoso acessor crepuscular. Lá no mercado aí, nem tinha falado. Ponteira dupla aqui atrás, ó. Nem tinha reparado isso. Ponteirinha dupla aqui atrás. Insano o carro, gente. Carro muito lindo. Tá super aprovado. Você que tá querendo um sedanzão de luz, conforto. Não tá ligando pra... Podemos dizer... Tá ligando aí pra carro veloz, carro super rápido. Se você quer conforto, tranquilidade, é um carro ideal. Esse arranhadinho aqui, galera, foi no dia que ele comprou, infelizmente. O motoqueiro, infelizmente, bateu aqui e arranhou aqui. Parabéns pelo carro, Carlos. Parabéns, Gui, pelos carros aí. Vamos fazer o seguinte. Vou até mostrar o carro do Gui ali. Parabéns pelo carro. Sucesso. Aproveita o carro aí. Com certeza. Vamos mostrar o carro, ver se a galera vai querer que a gente grave aqui. Será que a galera quer que a gente grave esse carrinho aqui, ó? Carrinho que os cortes dão um cacete, galera. Brincadeira, não dá não. Esse aqui não dá pra mim, não, gente. DS3, que ano? 2012 e 2013. O primeiro, né? O primeiro que veio, né? Ó, DS3zinho, preto. Rodinha 17 OZ. É, o negocinho tá bravo. Se vocês quiserem que a gente grave, a gente grave esse carro também aí, futuramente. Eu já gravei esse carro no canal, não rolê. Quer dizer, rolê. Vídeo de acelero. Se vocês quiserem um review completo sobre o carro, a gente faz também. Que é um carro bem buscado aí na internet. Bonitinho pra caramba, DS3. Esse é o THP, igual que eu gravei o 308 recentemente. E aqui a gente tá com o verde abacate aí, o verdão aí. Adorei o sedanzão de luxo aí, o sedanzão executivo. Com preço abaixo de Corolla. Foi o que ele falou, ele foi ver um Corolla, acabou se apaixonando. Sinceramente, se eu tivesse que comprar um sedanzão executivo agora, eu ficaria aí entre ele e o Fuse, hein? Os dois. Colocaria na ponta do lápis. E esse aqui, ó, é confortável. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeo de nove, todos os dias e sete horas da noite. E siga nas redes sociais. Manda esse vídeo pra todo mundo, esse vídeo merece ser compartilhado. Vamos falar um pouco sobre o Altma aí. Manda pra aquele teu amigo que tá querendo comprar um carrinho executivo sedanzo. Aquele carro que ele tá só vendo o Corolla Civic, tá vendo a Kord Curry. E não tem uma opção como essa. Lembrando que um Curry hoje, 2011, deve estar por essa faixa. Isso aqui é 2014, você ganha três anos aí. Pensa bem aí. Até a próxima, galera. Fui!